Essa canção eu quero dedicar com todo carinho Pra meu irmão e patrocinador E da 2, tamo juntos e rock, bebê Hoje eu acordei mais cedo pensando em você Eu vivo tão apaixonado e só você não vê Você arranjou um de ouro e eu sou fantasia Você rasgou o meu retrato e me fez covardia Quando eu lhe engrandeço você me rebaixa Quando eu estou chorando você acha graça Somente quando estou bebendo você vem me ver Eu vivo pelo mundo sofrendo e pelos bares bebendo culpando você Por que será meu Deus que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito que está doendo pra valer Eu não sabia que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo me apaixonar por você Por que será meu Deus que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito que está doendo pra valer Eu não sabia que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo me apaixonar por você E o telefone do sucesso é 099-9816-2210 E pode beber Só que este sofrimento está chegando ao fim Tem uma bonequinha linda gostando de mim E este seu namoradinho vai romper contigo E aí você vai chorar e vai me pagar o que fez comigo Por que será meu Deus que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito que está doendo pra valer Eu não sabia que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo me apaixonar por você Por que será meu Deus que eu sofra assim desse jeito Por que será meu Deus que eu sofra assim desse jeito Com essa dor do meu peito que está doendo pra valer Eu não sabia que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo me apaixonar por você Música A CIDADE NO BRASIL